Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa torta aqui. Ela tem negresco, doce de leite e nozes. Vem ver! Os ingredientes que você vai precisar são 4 pacotes de bolacha negresco, meio pacote de manteiga sem sal, então são 100 gramas, 150 gramas de printis, 400 gramas de doce de leite, 2 caixinhas de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, nozes, aí a quantidade de nozes vai da sua preferência, e uma barra de chocolate. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o recheio da bolacha em si. E nós também vamos separar umas 4 bolachas pra usar depois. Pronto, agora essas bolachas aqui a gente vai triturar no liquidificador, e o recheio delas a gente vai reservar pra depois usar no recheio da nossa torta. Depois de triturado a bolacha, a gente coloca esse quente. Pode ficar alguns pedacinhos assim, não precisa ficar totalmente uma farinha. E a gente vai levar metade da manteiga pra derreter no micro-ondas, pra misturar nessa bolacha aqui. Agora com a manteiga derretida, a gente vai despejar aqui e vai misturar com a manteiga. Agora a gente vai pegar uma forma pra gente colocar a massa da nossa torta. Se você tiver uma forma de fundo removível, melhor ainda. Eu não tenho, então eu vou usar essa daqui mesmo. A gente vai colocar toda a massa e vai depois pressionar pra ficar bem frio. Vai pressionando bem, preenchendo todos os espaços. E agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 5 minutos. Enquanto isso a gente vai fazer o recheio. Pro recheio a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, 150 gramas de cream cheese. A gente vai colocar também o recheio que a gente tirou das bolachas, pra ele ficar nessa textura que eu esquentei no micro-ondas, pra ele dar uma derretida. Pinha de leite condensado. E o pote de doce de leite, vamos. E agora a gente quebra com a mão mesmo as nozes e mistura aqui. E nas nozes também, vamos separar algumas pra colocar em cima pra decorar. E agora a gente mistura tudo. Coloca agora esse recheio na forma. E agora a gente coloca no congelador, de 2 a 3 horas. Agora a gente vai derreter o chocolate. Eu vou derreter no micro-ondas, ou se você preferir pode ser em banho-maria, pra gente colocar por cima como cobertura. E a gente vai colocando de 30 em 30 segundos. E vai mexendo nesse meio tempo, até derreter o chocolate. Precisei de 2 minutos pra ficar com o chocolate nessa consistência aqui. E agora eu vou misturar metade de uma caixa de creme de leite. Pra ele ficar mais líquido. E eu terminei de colocar o creme de leite no chocolate, que foi a caixinha toda. Aí ele ficou bem líquido assim. Tirei a torta do congelador. Agora ela já tá bem firme, ó. Não tá escorrendo o recheio. Então já tá na hora de servir. Se você tiver uma forma com fundo removível, você já pode decorar e colocar o chocolate como você preferir. Mas como a minha não tem fundo removível, eu vou primeiro cortar a fatia pra depois decorar e servir. Ó, mas mesmo não sendo de fundo removível, tu consegue tirar uma fatia sem destruir a torta, né? Porque ela ficou bem firme. Agora pra decorar, a gente vai colocar umas bolachas picadas. Com as nozes. Em cima eu vou colocar um pouco do chocolate que a gente derreteu. Prontinha a nossa torta. Super doce, super calórica, já está pronta. Vamos experimentar? Tá bem doce, viu? Uma delícia. Quer um pedacinho? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!